Tô ligando só com 2% e com 98% A chance de um não, não, não Já soquei a parede e o mapa de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cara é só saudade Porque eu fui enderechado e Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar É pra de novo Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cara é só saudade Porque eu fui te deixando rir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Porque eu fui te deixando rir Porque eu fui te deixando rir Porque eu fui te deixando rir Depois que eu fui te deixando rir Depois que a bateria acabar É pra de novo É pra de novo Meu porta-malas explodindo Tocando só os botão Cigarro já tá na bituca Tá quase queimando minha mão Mesa barata, caixita na mesa Espeitinho na promoção Tem vida mais cara Mas melhor que essa não Quem vê até desacredita Na vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco Bebe tanto Que essa aí não presta Não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja Bebe que nós paga Pra quem tá vigiando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais E sofrimento Bebe mais Meu corpo E fala menos Pra quem tá vigiando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais E sofrimento Bebe mais E fala menos E fala menos Cês ensusacam Enxacar Cês aturam Passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga Cês ensusacam Enxacar Cês aturam Passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga Pra quem tá me julgando Tá fran de novo Quem vê até desacredita Na vida que eu tô levando Como é que ganhando Tão pouco Bebe tanto Quem sai não presta Não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja Bebe que nós paga Pra quem tá vigiando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais E sofrimento Bebe mais Meu corpo E fala menos Pra quem tá vigiando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pro fiscais E sofrimento Bebe mais E fala menos Cês ensusacam Eu encho a cara Cês aturam Passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga Cês ensusacam Eu encho a cara Cês aturam Passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga É Fran de novo É Fran de novo Atenda aí, bebê Fala com o Fran de novo Meu amor Fregou comigo Já não sei o que fazer Tô sentindo a sua falta Que saudade de você Mas manda um whatsapp Nem tão pouco instagram Ela me flagrou com outra Só que era minha irmã Atenda aí, bebê Fala comigo Não sei te esquecer Viver sem você Eu não consigo Atenda aí, bebê E diz que me ama Não sei te esquecer Tá faltando você Em nossa cama É Fran de novo Eu preciso explicar Como foi o ocorrido Minha irmã veio de viagem E foi se encontrar comigo Meu amor não conhecia Começou a me julgar Ela pensou que era outra Que eu vou ter em seu lugar Atenda aí, bebê Fala comigo Não sei te esquecer Viver sem você Eu não consigo Atenda aí, bebê E diz que me ama Não sei te esquecer Tá faltando você Em nossa cama Tá faltando você Em nossa cama Marcelo do Recife É Fran de novo Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era prajo demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu me entendo tudo Se tiver você E olhando a gente E olhando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Oh, minhas amigas Simone Mendes e Manu Batidão Estouro, bebê Todo mundo falou Que o nosso amor Era prajo demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu me entendo tudo Se tiver você E olhando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olhando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos E já que a gente chegou a ponto do ponto final E você diz não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso, amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar, traça os revoados Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Dá pra de novo Já que a gente chegou a ponto do ponto final E você diz que não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso, amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra levar porrada Eu não tô pronto pra levar porrada Deixa eu te superar Não, não, não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra levar porrada Deixa eu te superar É Frande Novo Frande Novo cantando de vinho sensação Estouro do momento Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não É fã de novo Cantando, brilhinho, sensação Fim de semana chegou Fim de semana chegou Chegou, chegou, chegou Bolo duro danado de segunda a sexta-feira Olha o patrão chegou E pra ir, pra voltar é mais uma bagaceira Esse busão louco Não tenho muito tempo, mas nem pra me coçar Depois de tudo ainda tenho que estudar A vida é uma delícia e eu tô vivendo assim Fim de semana eu sou dono de mim Fim de semana chegou Fim de semana chegou Fim de semana chegou Fim de semana chegou Hoje eu tô solteiro Tô lindo e com dinheiro E fogo no partinho vai pegar Hoje eu tô sem hora pra voltar Já falei pra ex Perdeu, passou sua vez Outra boca agora eu vou beijar Nada de querer de me ligar Fim de semana Fim de semana chegou Fim de semana chegou Fim de semana chegou Chegou, 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 chegou É pra de novo Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela está indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem Não toque nesse assunto Não toque nesse assunto chato O nome dele é proibida É pra onde eu tô É que acabou o namoro Não acabou o amor É que acabou o namoro Não acabou o amor É pra de novo Não me interessa Não me interessa se ela está indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem Não toque nesse assunto chato Por favor O nome dele é proibida Aonde eu tô É que acabou o namoro Não acabou o amor É que acabou o namoro Não acabou o amor Não toque nesse assunto chato Por favor O nome dele é proibida Aonde eu tô É que acabou o namoro Não acabou o amor É que acabou o namoro Não acabou o amor Não toque nesse assunto chato Por favor O nome dele é proibida Aonde eu tô É que acabou o namoro Não acabou o amor É que acabou o namoro Não acabou o amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, te amo, amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Não há quem te ame tanto É envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora eu soube que você já se casou Por que casou? Se eu te vejo, rezo e choro E a segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show E agora soube que você já se casou Por que casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, te amo, amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Não há quem te ame tanto É envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora eu soube que você já se casou Agora eu soube que você já se casou Por que casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, te amo, amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Oh, 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 oh Me diz o que é que eu faço? Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que Eu vou fazer você rir, depois eu vou te abraçar Virei bebê pra ver você vir me beijar Eu vou fazer você rir, depois eu vou te abraçar Virei bebê pra ver você vir me pegar Olha eu aqui fazendo besta, eu tô sem pressa Mas você sem me notar o que é que há Olha eu aqui fazendo besta, eu tô sem pressa Mas você sem me notar Quer me segurar Virei bebê pra ver você vir me beijar Quer me segurar Virei bebê pra ver você vir me pegar Beijo, eu te amo, feliz dia do amor